Bom dia, ouvintes da Jovem Pão Blumenau. Então, a gente viu acabar as novelas Quando Mário Wildebrand vai se filiar ao PL, a novela Quem Será o Pré-Candidato do PL a Prefeito de Blumenau, né? O Mário Wildebrand se filiou, o Prefeito Mário Wildebrand se filiou semana passada, e a gente teve essa semana a confirmação de que o deputado estadual delegado Egídio está deixando o PRD para ser o candidato, o Pré-Candidato ao Prefeito de Blumenau pelo PL. Então, mas a gente ia ficar sem novela? Claro que não, né? A novela agora é quem é o vice, possível vice, de delegado Egídio nessa composição que une o PL do governador Jorginho Mello e agora também do Prefeito Mário Wildebrand essa composição de forças, porque o PL já tinha uma estruturação, o deputado Ivan Nates, lideranças na cidade, vem agora o time do Mário e tem também os interesses do governador Jorginho Mello e do grupo bolsonarista também. Então, é importante a gente começar a identificar esse quebra-cabeças. A montagem da chapa, tudo indica que a vaga de vice, a atual vice-prefeita Maria Regina Soar, nessa linha, não prosperou aquela ideia da lei para o PL e ser a canata prefeita, também não deve continuar com o vice, ela teria direito a uma reeleição. A vaga hoje, a gente percebe três flancos. Primeiro, se for a vontade do governador Jorginho Mello, aparentemente, seria Patrícia Líderes, a nossa atual secretária estadual de educação, a secretária adjunta de educação, tem uma atuação bastante destacada junto à secretaria e era um dos nomes mapeados para concorrer à prefeitura e poderia encaixar nessa vaga de vice. O que ela teria como atributo? Considerando a chapa adversária que deve ser formada pelo promotor aposentador da Itramontim e pela suplente senadora Denise dos Santos, que é pastora evangélica, mulher do deputado federal Ismael dos Santos, seria uma chapa que espelharia o nome da segurança na ponta, uma mulher, no caso, uma mulher de educação, do outro lado, uma mulher ligada ao segmento evangélico, daria um espelhamento, seria uma construção interessante. Aí, outra alternativa, mas aí o que fica faltando? Fica faltando justamente o componente Mário Hildemann, que entrou no PL e também quer dar pitaco nessa chapa. E aí fica aquela construção, quem inserir o nome para dar essa condição. Além disso, tem também o interesse do ex-prefeito e atual presidente do BRD, João Paulo Clerno Bing, que chegou a ser cotado para concorrer à prefeitura, não está descartado completamente, embora hoje tudo esteja encaminhado para o delegado de Gítio. E ele poderia bancar o vereador licenciado, o tal secretário, Marcelo Lazarim, para concorrer à vice. Ficaria um vice bem característico de Clerno Bing. Então, o jogo está todo se armando. A gente sabe que na esquerda tem uma candidatura bem colocada da deputada federal Ana Paula Lima, que deve ser ela a candidata dessa vez, e o jogo vai se desenhando com essas três frentes. Mas o jogo do PL vai ficando... Está muito interessante de ver como é que fica essa montagem da vaga de vice. Até as convenções vai ter bastante drama, bastante novela para a gente acompanhar. A política está divertida. Então, vou continuar. E a gente continua capítulo por capítulo. E a gente continua capítulo.